A primeira marcha dele é bem longa Tá vindo um quilo de pressão galera Salve, salve galera, bem vindos a mais um vídeo Esse aqui é o novo carro do canal galera Eu gostaria de ligar essa câmera aqui A gente vai começar um novo projeto no canal galera E aí a gente vai poder dar um rolê com a galera Curtir Então assim, tô com um projeto novo Pra esse ano E a gente vai sair vários rolês juntos Então você vai ficar de carona com a TPS 101 A bordo do Maré Em breve o Voyage A van Então você que tá aí, já deixa seu like Deixa seu comentário O que você tá achando desse formato aí Que vai ser o rolê com a TPS 101 de carona A gente vai poder contar algumas histórias Você mandar aí as perguntas O que você gostaria de saber Que eu no rolê Vou começar a responder Vou perguntar Esse é um carro Que é o segundo dia Tô indo lá no Pardal agora Ele é o cara que armou pra mim A compra do carro Carro espetacular Tô tendo as primeiras impressões do carro O único ponto Que eu achei que é um pouco de desconforto É a embreagem Por ser uma embreagem É uma embreagem de cerâmica Mas ela é muito dura Meu Deus do céu É bem dura Então assim É o primeiro ponto Que eu vou ver Junto com a RT Que é parceira do canal Marcelão Vamos resolver isso aqui Que é dura Meu Deus do céu E aí é o único ponto Mas no resto O carro é impecável Galera Confortável Pra dirigir É um carro Vamos falar assim Silencioso Os bancos Muito top Encosto de mão Dá assim Muito conforto A gente tá acostumado a andar com carro Com Gol É um carro Digamos assim Cara Forte Gostei muito 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 Assim A primeira marcha dele É bem longa Nossa Cara Ele é um carro Caramba Mano Tô impressionado Com o carro Quão gostoso É Arzinho gelando A gente tá pegando a minha Dutra Aqui agora A oficina É Grudada na Dutra Você vê Tô de segunda marcha Galera Falam que a segunda marcha Vai até 120 por hora Vamos ver aqui Tá vindo Tá vindo um quilo de pressão Galera Cara É um carro assim Muito gostoso A toa 110 por hora Cara É muito bom Muito bom Muito bom Mesmo Aqui em São José dos Campos É uma cidade assim Muito desenvolvida Cruza São Paulo Rio de Janeiro Então O acesso é muito fácil Muito rápido Então saí da oficina Indo pro Vista Verde Agora onde eu moro E Cara É animal A Via Dutra aqui Cruza São Paulo Rio de Janeiro Cruza todo Quem já conhece Vai até o Rio de Janeiro São acho que 400 ou 500 km De Via Dutra E Cara É muito gostoso Tô a 100 por hora Eu não sou de ficar correndo Eu sou um carro que anda Sempre Nessa velocidade Agora que Tô de quarta marcha Você vê Dá uma terceirada aqui Se der uma segunda Aqui ó Tô a 80 por hora O Pardal falou Olha 80 por hora Ele já 5 mil giros Caraca Mano Meu Deus do céu Que carro Cara Não treme Não faz barulho Cara Um tesão Tesão E aí Quem tem maré Recebi muitas mensagens Da galera Do maré Da galera que tem Ó Vários Falou Que já teve 8 10 maréias E alguns que tem Não vende Cara É Tá legal O freio É assim Espetáculo Galera É um freio Aqueles gigantes Da Brembo Só os freios Desse carro Segundo o Pardal É na faixa De 5 mil reais E aí Agora eu tô com a ideia Também né De poder Colocar uma FuelTech FT 550 Então aí Quem tem maré Com FT Comenta aí Aqui ó 103 Oi Nossa senhora Meu Deus Que espetáculo Você tá maluco Mano Isso aqui numa serra Aqui galera A gente já saiu da Dutra Já tô entrando No sentido do bairro Aqui é o bairro Vista Verde Que a galera conhecia aí Então peço sua opinião Seu like Vamos bombar Vou dar um zole com a galera Então vou ser de região aí Eu vou começar A poder fazer esse passeio com você Conhecer um pouco da sua história Né O que que Esses carros nos movem Né Então É um projeto que eu já Pretendia fazer Faz muito tempo E isso já tava nos planos E Agora que eu Vou conseguir Vou em prática Então Que é o que eu falo galera Muitas vezes É Como é que eu posso dizer Não deixa a ansiedade Tomar conta Porque A ansiedade Começa a tomar conta A emoção Você acaba Às vezes Desviando Então eu já tinha Esse projeto Sabia que um dia Chegar E chegou Então agora É pôr em prática Quebrar algumas barreiras Que eu tenho Mentais Né Que a gente tem Os bloqueios E pôr em prática agora E eu vou precisar Da sua ajuda Porque Você vai Mandar aí as dicas Faz isso Faz aquilo Pô Desse jeito Não ficou legal Não tenha Medo de criticar Pode criticar mesmo Porque com a crítica A gente cresce E Eu tenho certeza Que uma crítica Vindo de você Seguidor É uma crítica Construtiva É uma crítica Que vai Fazer com que você Assista mais Então É isso aí galera O carro já está na reserva Segundo informações Bebe um pouquinho Faz cinco Segundo O ex-dono do carro Então Eu Colocando uma FuelTech O Pardal Falou que vai Reduzir bastante O carro do Luca Que é uma Amareta 500 cavalos Ele veio do Rio de Janeiro Pra cá Tem uma FT500 Fez oito Mais ou menos No álcool Então é um Como falar É um consumo Meu Top Eu pretendo Rodar bastante Com o carro Andando assim Mais de boa É Cinco é pesado Né Cinco é pesado Cheguei aqui No Pardal Então galera Ele está ali Agradecer você que assistiu o vídeo Espero que você tenha gostado Você Que não viu o carro Como é que é Tem outro vídeo mostrando o carro Beleza Então vai ser um rolê Assim Onboard Um rolê Assim Bem Tranquilão E aí ao longo A gente vai conversando Batendo aquele papo E aí de carona Com a TPS 101 Beleza Quer dar um rolê Da região aí Chama nós A gente vai poder dar um rolê Você contar a sua história E não precisa ter carro também Não galera Eu acho que a gente tem que valorizar O ser humano O carro é que nos move Mas se a gente for Amanhã A gente já falei Isso Falo de novo O que vai ficar É nossas lembranças Os carros Fica tudo pra aí Todo mundo esquece Eu queria outro dono Mas nossas lembranças Que fica Beleza galera Até o próximo vídeo Abraço